Boa tarde, estamos aqui no Parque São Bento, né? Estamos aqui, qual que é a rua mesmo aqui? Roberto Flório Santana. E aqui nós estamos aqui para mostrar algumas coisas aqui no nosso bairro, né? Infelizmente a gente gostaria de mostrar as coisas funcionando, mas a gente tem aqui, inclusive, né, uma roda giratória fora do seu eixo. E é isso que nossa cidade, a cidade do Sorocaba, está fora do eixo, né? A gente tem, o que a gente encontra aqui no Parque São Bento e praticamente na cidade inteira, é uma cidade abandonada pelo poder público, né? Eu sou o professor Gerson Lourenço, venho visitando o bairro, né? Conhecendo o bairro, conhecendo os moradores. E agora nós estamos aqui com a Silvana para falar um pouco mais aqui, né, de como que está essa situação aqui da praça aqui, como que está os brinquedos das crianças. Então, esse parquinho aqui está literalmente abandonado pela prefeitura. Eu canso de pedir para vereador limpeza de mato, o conserto dos brinquedos, só que até agora nada. Só fico no ar, vai fazer, vai fazer, vai fazer e até agora não apareceu nada. Eu acho que não custava a prefeitura manter o contrato com a empresa para manutenção e limpeza, porque o mato também é outra coisa que prejudica a gente que mora aqui do lado, porque entra aranha, entra bicho na casa da gente, a gente tem criança. E eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho que estar brigando. As lâmpadas, quando queimam, eu tenho que brigar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ficar. Antes era meu pai que fazia isso, mas ele faleceu, aí ficou eu no lugar. Mas eu corro atrás mesmo, porque eu moro aqui, eu cresci aqui. E é um bairro gostoso, porém abandonado pela prefeitura. Não custaria eles deixarem um contrato para, sei lá, cada três ou seis meses, está fazendo a manutenção, está fazendo limpeza. A gente tem que rastelar, a gente tem que pegar, porque até a moça da limpeza aqui, a prefeitura cortou, então se você não quiser mato, não quiser lixo, garrafa, porque todo mundo vem aqui, come, bebe, deixa tudo jogado no parquinho, a gente tem que rastelar, tirar lixo, tirar mato, tirar tudo. Então eu acho que isso não custava a prefeitura fazer para a gente, porque nós somos eleitores, nós que colocamos prefeitos e vereadores na Câmara. Então não custa dar esse auxílio quando nós precisamos. É isso. E a gente, de uma certa forma, eu que tenho percorrido o Parque São Bento, quase que toda a gente está percorrendo, a gente vê que o Parque São Bento realmente está abandonado. O Parque São Bento é um bairro lindo, cheio de espaços para fazer praças, para fazer quadras poliesportivas, até me enrolei aqui na palavra, fazer pistas, fazer pistas de ciclismo, para as pessoas poderem passear, poder brincar, tantos jovens, adultos, idosos, poder ter uma vida mais saudável. Mas a gente sente esse descaso do poder público, tanto do prefeito, da prefeita, dos vereadores que foram eleitos por nós, mas que não estão preocupados com a gente e acabam nos ignorando aqui. Tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho ali. Esses brinquedos estão no meio do mato e estão enferrujados. Olha a situação disso aqui. Ok? Deveria estar um pouco mais cuidado. Isso aqui é os moradores que vêm cuidando. Se não, estaria pior. E poderia estar um pouco melhor. Tem copos jogados aqui, pode ser criador do mosquito da dengue. Ok? Vamos ver o outro ali, para a gente ver como é que está ali. Olha aqui a situação aqui. Nós temos aqui alguns brinquedos funcionando e olha o restante aqui que está faltando. E o poder público parece que não percebe isso aqui. Parece que acaba... Não enxergam, ignoram a população de uma forma geral. É isso aí, né? Com o professor Gerson Lourenço, a gente tem... Você tem vez e voz, né? Se precisar de estar procurando a gente para a gente fazer as filmagens, a gente coloca no Facebook, né? Você tem vez e voz. Obrigado, Silvana, que Deus abençoe. Obrigada. Então, gente, é isso. Eu acho que não custa dar uma ajuda para a gente, porque a gente precisa. Isso daqui não é para nós adultos, é para as crianças. Só que tem época que não tem condições de deixar a criança brincar nesse lugar. De mato, fora o balanço, corre risco de uma criança cair e se machucar. Como já aconteceu aqui, que eu vi, entendeu? Criança cair do balanço, o pai ter que sair correndo, levar no hospital. Só que ninguém faz nada, pai e mãe não vai, porque se aqui machuca um filho meu, eu vou correr atrás dos direitos da criança. Então, é isso. Eu gostaria que a prefeitura olhasse um pouco mais para o Parque São Bento. Limpeza, manutenção, a quadrinha mesmo lá de baixo está sem lâmpada. Está toda quebrada, toda estragada, ninguém faz nada. Então, eu acho que não custa dar uma atenção aí para a gente, porque em época de eleição somos nós que colocamos vocês aí na Câmara e na Prefeitura. Muito obrigado e até mais. Lembrando, você tem vez e voz aqui com o professor Gerson Lourenço. Um abraço a todos. Compartilhe o nosso vídeo, dê like. E se quiser se inscrever no nosso canal, Jorge Montiel sem fronteira. Está bom que lá você vai ter todos os vídeos, além do Facebook. Eu tenho o Facebook também, Jorge Montiel, além do Gerson Lourenço. Tenho o Gerdon também, que são os três Facebooks que eu tenho. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Você pensa como eu penso, professor Gerson Lourenço. Tic-tac, tic-tac, tic-tum, cinquenta, um, três, um. Você quer como eu quero, mas sou o cara da Prefeitura, uma zero. Você pensa como eu penso, meu penso, hoje é sombolo, lenço.